O mês de julho, período das férias escolares, período também onde reduzem as doações de produtos para o bazar, que é realizado periodicamente pela ONG APAMA. É através das vendas dos produtos que são doados e vendidos no bazar que os animais se alimentam, são castrados e recebem todo o tratamento necessário. Bianca Delavue, presidente da APAMA, explica que no período as ações continuam e é fundamental a ajuda da população para a realização das ações com os animais. As nossas ações não param. Os animais precisam se alimentar, as ações precisam continuar com relação ao bazar. Feira de adoção a gente não faz justamente para estar evitando o abandono desses animais nessas épocas de férias. Então assim, a gente continua todo o vapor, nosso trabalho não para. Você pode doar os produtos e deixar em um dos pontos de arrecadações. Sempre para realizar o nosso bazar a gente necessita bastante de roupas, sapatos, acessórios, utensílios de cozinha, artigos de decoração. Lembrando que todos devem estar em bom estado de conservação e pronto para ser comercializado. Obrigado. 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 Obrigado.